...a história aqui a puxar, a bola a embater em... ...o segundo golo do jogo neste remate de Marti Casas, com ali o Humberto... ...cá está ele, vai esticar e o golo! Marca a equipa do Calafé realmente a contagem para 3 a 0. Um após 13 minutos de penalti, aqui a enganar com velocidade e com muito perigo, recarga, golo! Didac marca, há um ataque, aumenta a contagem neste lance aqui, ainda lá tenta chegar Marco Panini, mas mais forte do jogador do Calafé a fazer então... Bola batida entre a ombreira, entre o ombro e o posto, e Fernando Montes... ...a irregularidade, cá está a ceticada, a bola acaba por embater na rede, e depois sozinho, frente a Leonardo Barozzi, Juan Scala, a fazer uma simulação, a tirar a Humberto Mendes, sai-lhe ao caminho, um segundo que é a Arnaud Schaus, e depois remate junto do primeiro posto, sem hipótese para o quarto principal, cá está Arnaud Schaus, a puxar primeiro para o lado esquerdo, ali para dentro, gancho contra gancho, agora a fazer esta colher, e depois já com Leonardo Barozzi caído, acaba por marcar uma bola que vem detrás da baliza, aqui a rodar, e depois o toque para o fundo da baliza, golo apontado por... Vai pegar, vai chamar também o presidente da Câmara, e é o Orlando Panza, o Sherman... ...cá está. E é aqui, já está, a levantar, e é a festa, é a festa no pavilhão municipal de Paredes, vitória...